Música Vamos parar de destruir a nossa floresta e poluir o nosso oceano, o solo e o ar. Nós podemos fazer isso juntos, agora. Os agricultores, os pastores, os produtores artesanais são os guardiões da nossa tradição. Se ocupar da alimentação, isso significa prestar atenção da planeta. Por um ano, eu sou o Alain Morissu, 22 anos, o que é que continua com a nossa vida. E protegerão o sangue, agora. Nós podemos atuar agora, juntos. A diversidade é a nossa grande riqueza e é a base da nossa felicidade. Defendemos o futuro. Vamos defender o futuro. Vamos defender o futuro. Vamos para a aniversão. Vamos para o futuro. Precisamos. Vamos proteger o futuro. Vemos. Vamos proteger nosso futuro. Defendemos o futuro. Legenda Adriana Zanotto